Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. E nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre o pré-registro do Exos Heroes, o mais novo RPG de turnos, gacha, lindíssimo, cara. Dá pra comparar aí com jogos de console, realmente não deixa nada a desejar aí dos games de console. E cara, eu tô sabendo já há um tempo que ele tá em pré-registro, aliás, eu acho que eu vi no primeiro dia que saiu, então, muita gente ficou me avisando, só que não se tinha nada a mais. A Line Games realmente não publicou nada a respeito aí como data de lançamento, línguas ou qualquer coisa do tipo. Então eu falei, pô, trazer só o pré-registro sem nenhuma informaçãozinha adicional é algo meio sem graça, né? E a empresa divulgou aí ontem lá no Facebook oficial deles que vai ser lançado dia 28 de maio, cara. No dia do meu aniversário, presentão aí pra mim que eu vou ganhar, esse jogo é lindíssimo. Eu tinha testado a versão Shigling dele, só que eu resolvi não gravar. Por quê? A empresa já tinha anunciado que ele ia ser lançado esse ano. Aí eu falei, ah, deixa eu dar uma olhadinha, vai. Aí eu acabei resolvendo não gravar e falei, deixa eu sair a versão global que eu trago aí o Primeiras Impressões mais bonitinho, com mais informação do jeito que eu gosto de trazer aí pra vocês, né? Pelo trailer que tá passando aí, já dá pra gente ter uma noção. Claro que o gráfico dele realmente chama muita atenção, né? É algo que a gente já bate o olho, já vê de cara, pô, mano, estilão anime, lindíssimo. Os cenários, os personagens, ele conta ali também com mais de 200 heróis. Tem um sistema de mapa como se fosse open world, ele lembra alguns RPGs antigos, cara. Pra quem lembra aí, tipo, alguns que a gente andava pelo mapa com boneco pequenininho, tipo Final Fantasy e tal, explorando o mapa e entrando em áreas diferentes. Então ele tem esse esquema aí, lembra alguns RPGs da época do pixel art. E muito interessante, eu gostei bastante aí dessa parte também. Com relação a gameplay, ele é um RPG de turnos, né? Cada herói com 3 skills. Eu não lembro se tem alguma coisa adicional aí, algum ataque extra ou algo adicional. Realmente me falha a memória agora, mas o pouco que eu vi eu gostei bastante. E o game em si chama bastante atenção aí por todos esses detalhes, né? Realmente parece que vai agregar bastante aí nesse mundo de gacha RPGs. Não se sabe nada se ele vai ser traduzido aí pro nosso português. A Line Games é uma empresa nova, assim, com relação a jogos mobile, por assim dizer, né? Ela anunciou vários jogos aí há um tempo atrás. Eu até trouxe todos os jogos que ela anunciou. E aos poucos ela tá soltando. Por exemplo, esses dias ela lançou o Royal Crow e ele veio todo em português. Ela tem um outro lá que tá em inglês, que é o X-Ross Chronicles. Então ele tá todo em inglês. Então, não sei, cara. Pode ser que ele venha traduzido ou não. Espero que a empresa se lembre aqui do Brasil e queira trazer o jogo em português pra gente. Porque ele realmente chama bastante atenção. Bom, galera. Basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse drogão de RPG News. Lembrando que eu vou estar deixando o link dele aí na descrição. Vai lá, faz o pré-registro. Que dia 28 esse jogão chega aí pra gente. Gostou? Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! 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 Obrigado.